E aí, Rafa, meu amigo? Ô, professor, tudo bom? Beleza? Ô, legal. Tá tranquilo. Esse aqui é o empresário que eu tava falando pra você, o Manelzinho Araújo. É mesmo? É. Ô, grande satisfação conhecer o senhor. Um dos maiores empresários da XUC Record. Ô, legal, cara. Pô, valeu. Então, tá aí presente aí. Manelzinho, o Rafa é um grande cantor de funk. É mesmo? É. Muito conceituado ele. Pô, modestamente, né, eu tenho até uma música, né, o nome dela é Boladão de Amor. Como é que é o nome da música? Boladão de Amor. Boladão de quê? Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor. Pô, Boladão de Amor? É? Pô, quanto tá o Xisburger aí? Tá a dois reais. Então, me dá um aí. Tá bom, só um minuto. Dá licença. Beleza. É bom esse abuco? Eu, ou, Gilmar? Ah, esse abuco é bom. É impossível comer um, cara. O cara, além de cantor, ele é um excelente culinário. O rapaz, pô. Culinário? É, o rapaz é... Tá aqui, prontinho. É francês, ele. Vizinha francesa. O que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Ah! Uma fita, cara? Ih! Deve ter parado aí por engano. É a fita que tem a minha música, né? Tem a tua música aqui dentro? É, o nome da música é Boladão de Amor. Como é o nome da música? É Boladão de Amor. Boladão de quem? Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor. Boladão de Amor? É. Pô, eu vou levar essa fita, eu vou ouvir. Quem sabe aqui dentro tá um grande sucesso, né? Nunca se sabe. Obrigado. Gilmar, a gente se vê na audiência, queridão. Tá bacana. Vou bem, Indome. Pô, vai de novo, meu irmão. Tá, boa sorte. Tchau, seu Marãozinho. Caramba, professor. O Marãozinho Araújo, vou ouvir minha fita. Você tem noção do que é isso? Muito obrigado. Não falei com o sucesso. Muito obrigado, senhor. Você é um anjo. O sucesso vem que você tava vendendo hambúrguer, né, cara? Isso tudo... Porra, muito obrigado. É mais fácil. Você é um turismo. Tô boladão de Amor. Vamos com o Marãozinho. De Amor. Alô? Alô, Rafa. Alô. Aqui quem tá falando é o Marãozinho Araújo. Marãozinho? Porra, Marãozinho. Caramba, cara. Tava pensando em você agora, cara. Tá louca, maluco. Ô, Rafa. Eu ouvi sua fita, viu, cara? Ouviu? Caramba, meu. E aí? Acho que você tem um bom potencial, viu? Acho que a gente pode trabalhar em cima desse material aí, cara. Porra, cara. Eu não acredito, cara. Que maneiro, cara. Então, eu tenho amanhã uma reunião com alguns executivos da gravadora, viu? Eu gostaria muito que você estivesse presente. Pode ser amanhã às 10? Porra, cara. Marcadão, marcadão, maluco. Marcadaço. Então, até amanhã, Rafa. Pô, até amanhã, cara. Abraço. Valeu. Aí, galera. O Marãozinho Araújo, cara. Ele marcou uma reunião comigo na gravadora amanhã. Subiste por minha conta, moleque. Com licença, seu Marãozinho, o senhor Rafa já está aqui. Rafa. Que prazer. Juntos a nós, rapaz. Valeu, gatinho. Anda. Quer beber alguma coisa? Um chandó, um chamblé, um chemuar? Não, não, não. Prefiro um refri mesmo. Um refri? Ô, Tana Mari, por favor. Vai ali na padaria, compra um ralé-cola, meu jeito. Do Rafa, tá? Com licença. Obrigado. E aí, meu queridão? Beleza. Então, eu estou aqui nessa reunião maravilhosa. Esses são os empresários que eu te falei. João Ribeiro, responsável por toda a distribuição da nossa empresa. É, distribuíram nosso lema, Rafa. Adilson Adriano, responsável por todo o marketing da nossa empresa. Marketing é a alma do negócio, Rafa. Boa, maneiro. Ao lado dele, Magal Marmelo, o nosso assessor de imprensa. Imprensa! E ao lado dele, o pirata, responsável por toda a pirataria dos nossos discos. Pirataria não é os camelô que faz? Muito engenho, muito engenho. Escuta aqui, Rafa. Não dá pra acreditar. Como é mesmo o nome da sua canção? É, Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor, mano. Boladão de Amor. Porra! Escuta aqui, Rafa. Pra iniciar, deveríamos mudar o nome dessa música. Não é mesmo, Manelzinho? Adriano, esse é o ponto que eu queria chegar, cara. Você falou nesse negócio da música. Eu estive pensando muito nisso. Que tal... Não sei se você concorda, Rafa. Boladão de Amor, pessoal. Boa ideia, Boladão de Amor. Estupendo. Ótima ideia, chefe. Muito bom. Mas, Rafa, eu te trouxe aqui pra você ter uma ideia da proporção da nossa gravadora, da grandiosidade da nossa gravadora, da nossa empresa. Tá? Você tá vendo aquele quadro do Bob Marley ali atrás? Pô, claro. Tá vendo? Então, o Bob Marley foi o artista de reggae que mais vendeu na nossa gravadora. Tá vendo do lado dele ali o disco de ouro do Massacresta? Porra. Diamante, zinco, tá vendo? É tal, né? Foi o artista de heavy metal que mais vendeu na nossa gravadora. Legal. Ao lado deles... Você tá vendo aquele quadro ali? Tô, mano. É um disco de ouro? É. Mas, pô, tem dois pontos de interrogação ali. Dois pontos de interrogação. É. Uma interrogação que não quer calar, Rafa. Quem será que vai ser o próximo disco de ouro ali? Pode ser você, Rafa. Eu? O que você me diz? Pô, tô maravilhado, cara. Maravilhado, agradeço aí. Carinha, só depende de você, cara. Demorou, cara. Rafael, a estrela do funk. Caramba, o Malheuzinho, cara. Como é que vai, garoto? Porra, tudo bom, cara? Beleza? Pô, Malheuzinho, eu tô tentando te ligar. Hós cinco dias, mais ou menos, eu não tô conseguindo te achar, cara. Eu tô pilhadão, cara, pra gente fazer aqueles shows lá, cara. Rafa, tranquilo, tá marcadíssimo, 35 shows pro mês que vem. 35? 35 shows. Caramba, Malheu. Onde é que vai ser os shows? Onde é que você viu que você vai fazer? Calma, cara, calma, calma. Tá tudo marcado, tá tudo tranquilo. Não temos os lugares ainda, mas tá tudo certo. Tá tudo andando, entendeu? É mesmo? É. E o CD? Será que a gente já consegue gravar o CD na semana que vem? Claro. Rafa, você é muito ingênuo, cara. O CD é um processo demorado, cara. Requer muita burocracia, tá entendendo? Eu quero me certificar que você vai trabalhar com os melhores profissionais do mercado, cara. Inclusive, eu já até fiz a capa do seu CD aqui, ó. Caraca, Malheu. Deixa eu ver. É uma prévia, é uma prévia. Deixa eu ver. Caraca, meu CD, maluco. A capa do meu CD, cara. Projeto gráfico lindo, né? Caramba, cara. A capa do meu CD, cara. A capa do meu CD, porra. Calma, Rafa. Calma, calma, calma. Então, cara, você conseguiu que uns 300 conto lá pra gente dar start no esquema do show? Pô, consegui sim, cara. Não se importa esse CD em moeda, não. Aqui tá 260, tá? Em moeda. Ó. 270, 280, 290, 300 reais. Aqui, ó. Tá bom? Muito bom, muito bom, Rafa. Muito bom. Então, Rafa, você sabe que a gravadora teve custos, né? Pra fazer essa capa desse CD aí. E, tendo em vista que o CD não está na loja ainda, a gente vai ter que tapar esse buraco aí, né, cara? Fé. Vamos ter que capitalizar pra poder, né, compensar esse custo que a gente teve com as capas. Eu vou precisar de uma ajuda de você aí de mais mil reais. Mil reais, Manelzinho? Pô, Manelzinho, mas de onde é que eu vou tirar mil reais, cara? Não, tudo bem. Eu vou ver o que eu faço. Eu arrumo empréstimo no banco, sei lá. Eu vou dar um jeito pra gente bombar, cara. Tudo bem. Então, Rafa, eu tô indo pra Portugal, cara, semana que vem, com uma banda de rock aí com o empresario. Mas, daqui a uma semana eu tô de volta, certo? Tudo bom. E a gente conversa mais. Tá, vamos ver sobre essa história de CD, shows, tá certo? Tá, tá, tá. Já até vejo aqui, ó, Rafa, príncipe do funk. Valeu, sensação? Valeu, Manelzinho? Valeu, cara.